Os acidentes foram muitos no fim de semana, viu? Foi enterrado agora de manhã em Paraguaçu Paulista o corpo de um mecânico de 34 anos que morreu em outro acidente só que na vicinal que liga Martinópolis à represa Laranja Doce. O Nakato ao vivo tem as informações pra gente. Oi Nakato, bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha, esse acidente foi por volta das 5h30 da manhã desse domingo. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção quando voltava da represa para a cidade, bateu num barranco e colidiu também numa árvore onde o carro ficou prensado. O motorista foi socorrido à Santa Casa de Martinópolis, mas não resistiu aos ferimentos. Michel Aparecido dos Santos, de 34 anos, estava sozinho no carro. Ele trabalhava numa usina em Martinópolis, onde era mecânico. Era divorciado e deixa dois filhos. A perícia esteve no local do acidente e vai apontar aí as causas desse acidente, o que poderia ter acontecido. Enfim, Casa Grande, essa vicinal entre Martinópolis e a represa Laranja Doce é bem sinalizada. Ela tem limite de velocidade de 80 km por hora, mas infelizmente este já é o segundo acidente com vítima fatal este ano. Fica aí, né, sempre o alerta para os motoristas que utilizam esse trecho redobrarem os cuidados. Casa Grande. É com certeza um alerta importante, Nakato, principalmente que vai passar o fim de semana ali na represa, acaba ali nos restaurantes, nos quiosques, às vezes ingere bebida alcoólica e depois quando vai pegar a estrada pode se envolver em acidentes. Então a via ali é sinalizada, mas todo cuidado é pouco, tem que tomar muito cuidado mesmo. Afinal, como Nakato falou, o segundo acidente neste ano num local de pista ali muito tranquilo e aparentemente segura é realmente te chamar a atenção. Nakato, obrigado pelas informações, bom dia para você.